Um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação no município de Juína, em parceria com o CICRED, oportunizou a apresentação de vários projetos aqui na Associação dos Idosos. O nome do projeto é A Mostra Pedagógica, onde cada CI trouxe um projeto desenvolvido entre os professores e as crianças de cada unidade. E a nossa equipe de reportagem vem acompanhar de perto esse trabalho maravilhoso. Com imagens de Marcelo Guedes, Amadeus Alves para a Record TV. É uma parceria com o CICRED, a Secretaria de Educação, um programa aderido pelo município. E a gente tem adesão tanto pela educação efetiva quanto para o ensino fundamental. Hoje são a Mostra Pedagógica somente da educação efetiva, 70 projetos. Estamos com 30 projetos agora de manhã e à tarde das 14h às 16h com mais 36 projetos. Esses projetos foram desenvolvidos com os professores, os monitores de CRED, juntamente com as crianças? Sim, com os professores, juntamente com as crianças, a partir das vivências. É onde a gente instiga a investigação da criança a partir das suas vivências. E a partir dessa vivência é a criança que escolhe aquilo que ela quer aprender. E aí vai se tornando e pegando essa forma significativa dentro de cada projeto. E as crianças demonstraram muita empolgação no desenvolvimento desse projeto, na participação? Com certeza, eles gostam, né? Porque eles estão junto com o professor, né? Eles que estão descobrindo e mostrando ali para onde eles querem partir. Representa a realização do sonho de que é possível fazer com que a educação prepare crianças com o princípio da cidadania bem desenvolvido, cooperativas, e que façam a diferença na sociedade onde elas se encontram, né? Quando o programa União Faz a Vida nasce, ele nasceu exatamente nessa perspectiva de fazer com que a educação seja o espaço de formação para uma vida social onde as pessoas tenham mais condições de ser e estar no mundo, né? A gente sabe que a criança até os sete anos é onde ela capta as informações para o resto da vida. E um projeto dessa grandiosidade vai somar muito no desenvolvimento dessas crianças. Sim. Se a gente segue a linha da psicanálise, ela está desenvolvendo personalidade até os sete anos. E se nesse processo ela já se expõe, ela fala, ela busca, ela pesquisa, significa que provavelmente ela vai continuar com esse espírito pesquisador ao longo da vida, né? E isso demonstra que o Cicrede não é só uma instituição bancária. Tem o trabalho social, tem o trabalho de preocupação com a cidadania. O Cicrede tem o compromisso de devolver para a sociedade aquilo que ele recebe também. E o programa União Faz a Vida é um dos caminhos dessa devolutiva, devolvendo para a sociedade no formato de educação e educação de qualidade. É um projeto bem bacana, né? Igual a professora estava conversando com a gente. Serve para preparar nossas crianças para o futuro. Questão de socializar mais com as pessoas, né? Que às vezes tem criança que quando cresce a pessoa até fica com vergonha de público e tal. Eu achei bem legal, bem bacana. E esse projeto aqui que meu filho está apresentando já vem há dias acontecendo, com o Tonhão do Rancho, três irmãos lá, bem bacana. A gente percebe que vários projetos foram desenvolvidos aqui. E as crianças muito à vontade, né? Então, bem bacana. As outras creches até a gente não tinha a ideia, né? Que estava participando e agora pode ver projetos de outras creches também. Bem bacana. Qual que é o projeto de vocês? Nossa água de cada dia. Água nossa de cada dia. Água nossa de cada dia. Como que vocês desenvolveram esse projeto? A gente foi lá na trilha, daí a gente viu um riozinho, que a gente escolheu o tema do riozinho. Daí... A gente fez o riozinho de modelar. Tá aí, ó. Eles explicando, né? Eles foram na trilha e o projeto deles... Aí, o homem do Dice veio, né? Na nossa escola e mostrou... O negócio lá, né? Mostrou como que era.